Gravando aqui, tá também. Só falta sincronizar aqui com o Ticking Tonkin. Cadê ele? Eu me divirto muito com os talentos que eu encontro no Ticking Tonkin. Isso aqui é só pra sincronizar. Caramba, ela falou, eu não tenho técnica. Ela canta mil vezes melhor que a outra. Olha, manda recado aí pra Juliette, fã clube da Juliette, pessoal que gosta dela. Fala lá com o pessoal do Instagram dela, não sei. Se Juliette sair dessa casa, eu quero falar com ela, vou orientar ela se ela quiser. Eu ajudo ela a cantar melhor se ela quiser. Se ela quiser aprender técnica, eu ajudo. Tá dado o recado. Que coisa linda. É ela que está vocalizando. Eu fico até em dúvida se é ela mesma que está vocalizando. É tão perfeito. Muito boa. Olha o queixinho. Só isso? Não, eu quero mais. Que susto, gente. Agora que eu entendi. Um público e o outro era no chuveiro. Boa. Eu achei que estava curto, eu já queria ouvir outra. Ah, essa aqui. Essa tem a chave aqui de casa. Eu achei que estava muito bom. Eu achei que estava vivendo. Eu achei que estava morto. Eu acho que ela te deu graças, mas eu não dei para você Ela é uma voz rouca, coloca o drive em tudo Pô, ela consegue segurar A dos falsetos Cara, ela é muito boa, a articulação dela é muito boa Surtado que muda toda a melodia da música Cara, essa menina, ela é um talento e ela aparece muito aqui É o original você, menino? Ó bebido Ó o pescoço de lado, hein? Muito bom, mas esse pescocinho de lado aí, cuidado, hein? Boa, garoto Next! Lembrando que aqui embaixo no primeiro comentário do vídeo Eu vou deixar apinado o nome de todo mundo que aparece E vou deixar lá também a nossa pesquisa Eu quero fazer um concurso de vozes aqui no canal E a gente tá fazendo, a gente tá no finalzinho da fase da pesquisa A gente tá quase terminando, já falei dessa pesquisa várias vezes A gente tá quase terminando a pesquisa Pra começar de fato a montar um concurso de vozes aqui É Next! Oh! Justino! Cantando música de Justino! Pera aí, deixa eu ver se é original Não é original? Ah, não é original? Ah, essa é original então Oh! For you, I would've done whatever And I just can't believe we ain't together And I wanna play cool, but I'm losing you I'll buy you anything, I'll buy you anything And I'm in pieces, baby fix me And just shake me till you wake me from this bad dream I'm going down, 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 down And I just can't believe my first love won't be around Cadê o baby? And I'm like baby, baby, baby Oh! Me pegou Gostei, gostei Espero que essa seja original mesmo Próximo! Se você é um homem que canta, costura esse vídeo que eu quero ver você fazendo esse desafio O desafio é fazer essa parte aqui da música Take Me to Church Vamos lá Oh! Amém 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 Corações pra você, meu Deus. Corações. Caramba, como tem gente talentosa. Peraí, peraí. Quem é essa aqui? Original. Caramba. Eu comentei esse vídeo no meu canal. Eu não lembro de eu ter comentado esse vídeo. Peraí, peraí que agora eu tô perdido. Eu não sei se foi esse, se foi outra música. Eu não me lembro agora. Mas eu cheguei a comentar do Multishow. Só não podia colocar as imagens no meu canal. Aqui talvez não tenha problema, porque a imagem tá menorzinha. Talvez eu não tenha problema nenhum. E também porque a minha situação, a minha relação com o Multishow melhorou bastante, né? Ah, eu gosto, cara. Eu no começo lá critiquei a posição da voz. Falei uma série de coisas que era tudo muito gritado. Mas hoje em dia tá bem melhor. Tá bem mais equilibrado. O que mais que tem aqui? O que é isso aqui? Deixa eu ver se é original, né? Olha esse queixo. Vai, filha. Olha isso aqui. O que é isso? Boa! Boa! Vou falar para vocês, eu adoro esse quadro que a gente faz aqui do TikTok Talent. Eu me divirto, ouço vozes maravilhosas que não seria fácil de eu ouvir como é aqui. Eu acho que para isso o TikTok funciona muito bem. E com isso eu acabei tendo algumas ideias para o nosso concurso de vozes. Lembra que aqui embaixo eu vou botar como primeiro comentário pinado o nome de todo mundo que participou e também vou colocar a pesquisa para você ver lá. Preencha a pesquisa, porque eu preciso saber a idade, o interesse das pessoas, de quantas pessoas a gente está falando para fazer esse concurso de vozes aqui no canal. A gente está agora terminando essa fase de pesquisa para começar de fato a levantar o projeto. Muita gente me pediu isso e está na hora de fazer. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esses talentos que a gente encontra no TikTok. Se você tem alguma sugestão, deixe aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para o próximo vídeo. Se inscreva no canal, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Um forte abraço.